Atenção meninas e meninas, vamos aprender o novo DVD do Badabai à escola. O novo DVD do Badabai à escola? Uma palavra que rime com Joana. Ana, 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 Ana. Atenção DVD, estão doidos. Doidos, vou comprar de euros. Nossa, nossa, briga-briga, briga-briga. Nossa, 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 briga-briga. Atenção DVD. Atenção DVD. Atenção DVD. Panda vai à escola 2. Aprenda de brincar.